A Pai Noel já chegou, e chegou aqui ó, no Darcy Multimarcas, porque eu tô na Rua Inidingu, no bairro Inidingu, bem na Curva do Nereu, é na Curva do Nereu que tem Darcy Multimarcas com as melhores ofertas deste Natal, bom dia Darcy! Bom dia Fábio, verdade, preparamos três grandes ofertas este final de semana, carros completíssimos, tanque cheio na compra do seu veículo, com procedência garantida, entrega imediata e muito mais! Muito bem, quer trocar de carro? Então vem pra cá, vem pro Darcy Multimarcas, olha só a primeira oferta, até pra você, aqui no Darcy Multimarcas, este Citroën C4 Lounge é um 2015 por apenas R$ 43,900, baixou o preço! R$ 43,900, agora olha só este Vectra, é um GT completo, é um modelo RET, 2010 com ar digital, macos em couro de R$ 28,900 por R$ 24,900! Gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela! Agora para fechar as ofertas do Darcy Multimarcas, nós preparamos para você este Vectra Elegance completo, 2006, de R$ 25,900 por apenas R$ 22,900 e além destas ofertas, Darcy, tem muitas outras aqui no pátio da tua loja! Tem sim, Fábio, tem muitas outras ofertas, venha conhecer a nossa loja, faremos um ótimo negócio, um bom final de semana e um Feliz Natal! Muito bem, quer trocar de carro? Então vem pra cá, vem pro Darcy Multimarcas, porque aqui, Papai Noel já chegou! Fábio! 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 Fábio!